Hoje, há muitas atualizações diferentes sobre a direção de Kupyans. Como mencionamos em um vídeo anterior, de acordo com o chefe da inteligência ucraniana, Kirill Budanov, o esperado esforço ofensivo russo de inverno-primavera está em andamento nesta região. O principal objetivo das forças russas é capturar Kupyans, uma cidade estrategicamente importante por três razões. Primeiro, Kupyans é um ponto logístico e no ferroviário crucial para futuros desdobramentos ao sul e leste. Segundo, tomar Kupyans forneceria apoio necessário para atacar Kharkiv. Sem isso, cercar Kharkiv seria praticamente impossível. Terceiro, tomar Kupyans facilitaria a conquista da região de Donetsk-Luz, um dos principais objetivos políticos russos na chamada Operação Militar Especial. Devido a isso, os russos perseguiram Kupyans por um longo tempo e tentaram tomar Sinkivka por até 12 meses, com maior intensidade nos últimos dois meses. No entanto, os ucranianos criaram um conjunto poderoso de fortificações, armadilhas e campos minados que frustraram os esforços russos. Por isso, os russos reagruparam suas forças em janeiro e atacaram ao sul de Kislivka, conseguindo penetrar na defesa ucraniana e alcançar Tabaiva, com o objetivo principal de cercar Kislivka. Ao analisar o mapa topográfico, percebemos que Tabaiva é de importância secundária, pois está em terras baixas. A verdadeira fortaleza é Kislivka e assentamentos próximos nas colinas. É crucial para os ucranianos evitar a queda de Kislivka. Felizmente, o alto comando ucraniano decidiu mobilizar reservas para estabilizar a linha de frente e frustrar os planos russos. Imagens geolocalizadas da área mostram ataques ucranianos na infantaria russa, veículos e equipamentos pesados, destacando ataques de drones FPV. Equipamentos destruídos incluem um sistema autopropulsado 2C19MSTAS-1 ou BUS MT-12. Em um vídeo, um ataque a um dispositivo Starlin é visível, confirmando seu uso pelo exército russo. Atualizações indicam que, devido à falha em cercar Kislivka, as forças russas redirecionaram seus esforços ao sul. Analistas militares ucranianos afirmam que tropas russas estão lutando para avançar em direção a copias a partir do sudeste. O comando russo enviou três unidades de assalto para apoiar os esforços de romper as linhas ucranianas e redirecionar os avanços a noroeste de Svatov. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitou recentemente a linha de frente em Copians, recebendo informações dos comandantes na área e oferecendo apoio aos cidadãos afetados pelo fogo de morteiros em áreas residenciais. Esta visita foi interpretada como uma mensagem de que Copians é estrategicamente importante. No geral, a decisão oportuna do comando ucraniano de mobilizar reservas, juntamente com o uso bem-sucedido de fortificações e armadilhas na região, impediu os russos de desenvolver seu vetor ofensivo ao sul e interrompeu o plano de cercar Kislivka pelo sul. Kislivka é o ponto crucial de estabilidade da linha de frente atual, cuja queda poderia comprometer Copians. De acordo com muitos analistas, a importância estratégica de Copias supera até a Javdiva, tornando-a um ponto focal crucial na estratégia defensiva atual. A Ucrânia precisa defender Copias para garantir que Kharkiv nunca se torne o próximo alvo das forças russas. No entanto, as forças russas abriram mais eixos de avanço mutuamente apoiadores em luz. A escala desta operação conjunta é massiva, algo inédito para os russos. Hoje, publiquei uma nova atualização estratégica, explicando por que está a operação ofensiva russa mais perigosa, diferente das anteriores, com implicações estratégicas de seu fracasso e sucesso, e o que os ucranianos podem fazer. Este foi o vídeo mais difícil e abrangente que já fiz, e se você assistir, entenderá todos os desenvolvimentos em luz no próximo semestre.